Parlamentares da oposição pediram ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apoio à PEC que acaba com o foro privilegiado de parlamentares. A iniciativa acontece após operações da Polícia Federal que tiveram deputados como alvo. No encontro, a oposição solicitou que Pacheco articule com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para que a proposta seja pautada o mais rápido possível. A PEC que propõe o fim do foro privilegiado em casos de crimes comuns foi aprovada no Senado em 2017 e agora aguarda ser votado no plenário da Câmara. Crimes relacionados ao mandato dos parlamentares continuariam a ser julgados no Supremo Tribunal Federal. Vamos ao debate. Caio, o fim do foro alivia a tensão entre os poderes na sua avaliação? Eu acho uma medida muito inócua. Primeiro porque, enfim, os atos relativos ao cargo permanecem sob jurisdição do STF. Segundo porque o STF está pavimentando aí uma tradição jurisprudencial de desrespeitar as regras elementares de jurisdição e sempre interpretá-las trazendo para si a decisão sobre temas importantes. E depois, mas agora falando sobre o aspecto político, isso deve ser entendido com a emergência do que a transparência internacional chamou de judiciário de coalizão. Foi denunciado lá no seu mais recente relatório e no ranking de combate à corrupção como uma boa prática que não está sendo respeitada aqui no Brasil. A terminologia utilizada pela transparência internacional foi muito clara. O STF é um tribunal excessivamente politizado. A maioria dos seus membros, isso obviamente por uma coincidência, foi indicada pelo partido que governa o país. E não só isso, são indicações controversas de amigos, de companheiros e de partidários avessas ao que foi prometido em campanha pelo senhor Lula da Silva. Isso colocado, a gente sabe que a gente está diante de um tribunal ativista que avança nos demais poderes e nas garantias constitucionais. Isso não é uma opinião minha, é uma opinião manifesta da Procuradoria-Geral da República em uma série de documentos oficiais em que ela denuncia a violação do devido processo legal, esse tipo de coisa. Ora, enquanto o Congresso não trazer para si o controle constitucional sobre eventuais crimes de responsabilidade dos ministros e pelo menos encaminhar alguns pedidos de impeachment muito bem fundamentados, eu acredito que o Supremo continuará concentrando poder aqui no Brasil. Zé, o fim do foro alivia a tensão entre os poderes? A primeira coisa, nós temos que entender o que é o fim do foro privilegiado. Quando nós falamos em fim de foro privilegiado, é justamente tirar do Supremo e de outros tribunais superiores a apreciação de processos de pessoas que têm mandato. E aí eles passarem a ser julgados pela primeira instância. Ou seja, isso me parece a proposta que é feita. E é como tal que nós temos que discutir. Eu, no passado, já há muito tempo atrás, eu chegava a defender o foro, o fim do foro privilegiado. E eu mudei de opinião quase duas décadas atrás. Por que eu acho isso? Em primeiro lugar, porque o foro privilegiado, de certa forma, é uma maneira de proteger o próprio poder judiciário. O juiz de primeira instância, julgando, por exemplo, um senador da República, ele pode estar submetido a um conjunto de pressões. Também pode estar sendo a Suprema Corte, mas é diferente o padrão da pressão e a fragilidade do juiz de primeira instância diante de um poder maior que você coloca sobre a sua cabeça. Acho isso muito perigoso para o judiciário. Em segundo lugar, acho que também acaba despertando uma situação muito problemática que nós temos visto no judiciário, no Ministério Público, que é a busca do estrelato, é a busca daqueles cinco minutos de fama. Eu abri um processo, eu tenho que me determinar, uma prisão de um parlamentar. Isso me traz também um estrelato muito forte e, às vezes, isso nunca é bom para a boa prestação judicial. Esses argumentos me fizeram na busca da proteção do judiciário e da proteção da justiça a mudar a minha opinião. E eu, portanto, hoje defendo, sim, o foro privilegiado, embora eu acho que algumas situações têm que ser aperfeiçoadas no Brasil, especialmente no plano de dotar os tribunais superiores de uma estrutura adequada para a instrução rápida desses processos, coisa que não existe. Pergunta, então, respondo rapidamente. Alivia a pressão, a tensão? Não, porque a tensão só te desloca, em vez de ser com o Supremo. Vai ser com o juiz de primeira instância.